Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar olhando as casas, sim, a gente vai se mudar, mas não vai se mudar. Pera aí que eu vou te explicar. Tipo assim, a gente vai ter que se mudar, não levar todas as coisas, mas a gente vai ter que ficar uns 5 dias lá, 2 dias aqui, porque eu era aqui, consegui um emprego, só que é muito longe, né? Então a gente vai ter que se mudar, se mudar entre aspas, né? Que a gente não vai levar muita coisa. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, as casas que a gente escolheu pra estar olhando. E espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem os sininhos, tá bom? Então vamos! E a gente está indo, a gente está em Guarulhos. Guarulhos. E aqui está dizendo que faltam 48 minutos. Olha o Eric. Yeah! Então quando a gente chegar lá, eu vou mostrar a casa pra vocês. Rio, Tietê, estamos passando o Rio de Tietê. E está começando a garolar. Chegamos na casa. Vamos esperar o cara chegar aqui pra gente estar entrando. E é essa daqui, ó. Esse portão maior. A gente está esperando aqui, o Eric foi lá chamar o cara pra estar mostrando a casa. Mas a gente ainda tem duas ou três casas, não sei se vai dar pra gente estar vendo essas casas. E essa é a única casa que a gente achou, que é bem perto do trabalho do Eric. E a gente está esperando ele. Eu espero que dê certo, porque é outra casa que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Só que ela não é independente e é muito ruim. Casa que não é independente. Quem mora, a gente sabe como é ruim. Então essa casa aqui é super independente. E eu vou mostrar pra vocês quando o cara chegar. A primeira casa aqui que a gente está vendo é perto do centro. Nossa, é muito perto do centro. Então, aquela casa que a gente mostrou no começo do vídeo, o cara não veio. Não veio, não estava na casa. Olhando as casas aqui, essa daqui é bem perto do centro. Gostou? Uhum. E a localização é o centro. É, a localização é o centro. A localização é o centro. Tá com o estômago, né? Isso. E esse, eu também. E ela é uma maneira de ver a gente lá de fora. Tá bom? Uma casa muito alta A frente toda pintada E um portãozinho E aí eu vou mostrar Se a gente conseguir achar outras casas Eu vou mostrar pra vocês no decorrer do nosso dia Vou mostrar a frente aqui da casa O cara estacionou o carro aqui Mas é praticamente no centro mesmo Muito bom Olha como é Aqui é um salão Aqui é um salão E aqui é o lugar onde arruma sapato Sabe, cola E aqui é uma pracinha Deixa eu mostrar ali Ó Bem Bem localizado E aqui é uma pracinha Olha que da hora É bem legal aqui A gente veio aqui agora no restaurante Do bom gosto E a gente pediu um cardápio Um almocinho Minha já tá comendo E o Eric também Lá no fundo, ó É, minha gente Não aguentei E o Eric ainda Continuou a correr E eu vou pedir pra levar Que eu não vou destruir Essa corrida E a gente Desculpa Então, gente Tinetezinha que a gente ficou A gente decidiu ficar com essa daqui mesmo E é bem pequenininha É isso Espero que vocês tenham gostado no vídeo E não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ficar com nós Até aí nos próximos vídeos Que vai ter bastante vídeo aqui Tchau 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 Tchau